Música Estamos aqui com o jogador Atisson, um dos destaques do jogo anterior Onde o BH surpreendeu a todos com um empate em 2x2 com Vila Nova Hoje a história foi diferente, pegou a equipe de Santa Maria, o maior campeão do campeonato E acaba sendo superado pelo placar de 5x0 Atisson, boa noite, o que você tem a dizer aqui do jogo de hoje E o que você tem a dizer também do caminho que o BH agora tem que retraçar Para entrar nos eixos desse grupo que é o grupo da morte Boa noite, Emanuel, infelizmente a gente começou perdendo logo no início Contra Vila Nova começou assim também, mas a gente conseguiu empate Infelizmente o time estava muito apático hoje A gente tem que reconhecer a inferioridade, mas não tanto E infelizmente aconteceu esse resultado de 5x0, mas é tentar recuperar nas outras partidas Quando eu entrei eu não pude ajudar muito a equipe como no jogo passado Infelizmente a gente já estava perdendo 2x0 e esse placar só aumentou Não sei se jogarei mais, porque acho que semana que vem minhas aulas começam Eu tenho que estar indo embora Mas é isso, é torcer para a gente recompor no campeonato e quem sabe uma classificação É, é uma grande perca para o time do BH, mas está aí palavras do Atisson, meio campista do time do BH